E eu estou recebendo aqui nos estúdios o doutor Sérgio Bastos, ele é diretor de educação aqui de Mococa e traz algumas novidades, né doutor Sérgio? Sim, viemos aqui comentar sobre algumas conquistas para a educação de Mococa. Vocês estiveram em Brasília agora esse final de semana? Sim, na segunda-feira, eu com a funcionária do departamento, a Raquel, e ainda contando com o apoio da presença do prefeito que estava lá em Brasília cuidando de outros afazeres, mas nos apoiou integralmente, nós podemos manter esses contatos lá no Ministério da Educação, visando recuperar verbas, acertar contas e daí por diante, e conseguimos bons resultados nesse trabalho. Ainda bem, existem assim, muitas pendências, né, que vêm sendo arrastadas há muitos anos, as creches, como é que vocês conseguiram solucionar, conseguiram trazer verba para essas creches que estão paradas? O grande drama do nosso departamento era no sentido de contas não prestadas. Veja bem, desde 2012, o departamento, por consequência, a Prefeitura de Mococa, tinha pendências lá no Ministério da Educação. Isso fazia com que as demais verbas não pudessem ser realocadas. Aconteceu nessas creches que foram canceladas em 2015. Então, essas obras ficaram paralisadas e tudo que se fazia no sentido de se recolocar em licitação as duas creches não se conseguia, porque as contas não estavam regularmente prestadas perante o Ministério. Graças ao trabalho da Funcionária Raquel, nós conseguimos zerar essas contas, num trabalho que foi até muito elogiado pelo próprio pessoal lá de Brasília, porque eles não acreditavam que quem estava com prestação de conta desde 2012 atrasada conseguisse, na verdade, atualizar essas contas e resolver todos esses problemas. Resolvido esse problema, começamos a luta de fazer com que aquelas verbas que já tinham sido destinadas para o município para a construção da creche do Nelson Niero e do São Domingos, eles fossem novamente concedidos à Mococa, conseguimos um sinal positivo, conseguimos 1.800.000 para cada creche, e já autorização para a licitação no prazo mais breve possível, desde que o nosso departamento de engenharia e a nossa parte financeira também consiga adequar essas questões junto ao Ministério, mas a obra já está liberada. Também houve a liberação para a reforma do telhado do CAIC, que era uma questão bastante antiga, tínhamos uma verba retida no valor de 400 mil, estamos batalhando para que essa verba chegue aos 500 mil, e quase certeza nós vamos chegar a 500 mil. É nosso pedido também, nós tínhamos um desejo da cobertura da quadra aqui da nova escola Marta Payone, antiga FUNVIC, que fica aqui nas cercanias da Madeira Mococa, ali naquela região, e felizmente conseguimos também a liberação desta cobertura, vai ser uma obra bem grande a respeito de cobertura, são duas quadras que vão ser cobertas, e de imediato também, eles colocaram isso à nossa disposição. Finalmente, como houve a oportunidade, acabei pedindo também para receber mais um ônibus para a nossa frota escolar, e foi concedido mais esse ônibus, um ônibus que vale 116 mil reais, então ônibus com boas características para a nossa atividade. E vai ser usado no transporte escolar aqui da cidade? Sim, sempre para a condição das nossas crianças, para as múltiplas atividades, as escolas sempre estão solicitando ônibus para algumas viagens educacionais, aqui na própria cidade, por teatro, e tudo que possa estar vinculado para a educação. E doutor Sérgio, quando o assunto é a verba veio, a gente fala assim, a verba está liberada, mas e qual que é o prazo para que essa verba seja usada e seja realmente concretizada a obra, ou iniciado os trabalhos dessas obras? Esse é o prazo até do Ministério, eles nos disseram, vocês têm 30 dias para providenciar as licitações, a verba está à disposição, já está depositada, agora depende do trabalho de vocês para desenvolverem as obras. É, porque agora precisa ser feito, né? Ah, sem dúvida nenhuma, paralisadas desde 2015, bastante tempo, né? E a necessidade do telhado lá do CAIC também é uma coisa imediata, então nós estamos acelerando agora há pouco mesmo, ainda estava reunido com o meu pessoal lá, no sentido de a gente puder agilizar o máximo possível essas licitações e colocar tudo em obra, não é? Também quero, falando em obra, quero dizer também que promovendo estudos a nível de departamento mesmo, localizamos uma outra verba que estava parada há muito tempo, uma verba de 1 milhão 460 mil, um dinheiro razoável, que nós vamos destinar para a ampliação da escola do antigo SESI, que foi feita uma reforma envolvendo apenas uma das alas da escola, e agora a outra ala ficou lá abandonada. Agora nós vamos terminar aquela escola, até porque a nível de demanda escolar hoje, o bairro que está mais carente, na verdade é aquela região, que é a mais carente, é a região da Mocoquinha, Gil do Geraldo, e aqueles novos bairros que surgiram por ali. E ali cresceu muito, né? É, nossa atenção para isso, acreditamos que com a construção de mais seis salas, pelo menos por alguns anos, aquela situação vai ficar bem resolvida. E essa escola, ela vai atender até que série, até que ano, né? É, o município, ele vai até o fundamental, né? Porque são nossas atividades, depois a atividade já passa a ser para o Estado. Certo. Doutor Sérgio, e tem, eu vou aproveitar que o senhor está aqui, existem muitas histórias envolvendo se aquela escola recriando continua, se ela para, é... Foi ótima essa sua pergunta, veja bem, são muitos os comentários. O que nós encontramos a nível de departamento, uma situação de irregularidade. Essa instituição, ela tinha assinado um termo de compromisso com a Prefeitura, que venceu no mês de outubro, acho, novembro de 2019. Foi feito um novo edital e ela apenas apareceu como concorrente para a renovação. Mas na análise da documentação e a forma de funcionamento dessa instituição, foram apontadas 19 irregularidades. É evidente que nós não podemos conviver com irregularidades. Concedemos novos prazos para a entidade, mas até o momento existem ainda algumas pendências. Em conversa com o prefeito, ele deliberou, então, de se fazer um novo edital. Até a pedido da própria instituição. Nós devemos publicar um novo edital, havendo uma parte que seja apontada como a ganhadora, a proposta aceita, que poderá ser do próprio recriando, né? A gente não sabe, vamos analisar com critério, de acordo com a lei, cumprindo as exigências legais, eles poderão continuar normalmente. Mas há também um dado, naquele compromisso assinado anteriormente, do qual consta que a entidade vai prosseguir atividades até se firmar um novo compromisso. Então, não haverá paralisação. Se algum incidente houver, se não aparecerem interessados e daí por diante, também cumprindo a orientação do prefeito, nós já nos adiantamos. Temos pronto um projeto de lei para enviar à Câmara, criando o segmento de atendimento. Os alunos que são poitadores de alguma excepcionalidade, dentro da rede da própria prefeitura. Temos espaço físico para isso, bastaria que contratássemos profissionais e colocaríamos em funcionamento esse segmento dentro do próprio Departamento de Educação. Esta é uma notícia que eu quero trazer para a população, porque muitos comentários estão sendo feitos que vai fechar, deixar de fechar. O Departamento, a Prefeitura, não deseja fechar nenhuma instituição de ensino. Ao contrário, nós queremos é incrementar e melhorar. Mas tudo tem que funcionar de acordo com a lei, de acordo com as normas. Irregularidade, nós não pactamos com ela, não convivemos com ela e não iremos aceitar. Tudo regularizado, tudo funciona. Estando irregular, providências vão ser tomadas. E nós estamos aqui, já que nem eu falei para o senhor, nós vamos cobrar, né? Eu acho ótimo. Eu tenho, em vários locais, tenho afirmado, onde nós estamos com algumas obras, já iniciando lá na Pizani, eu tenho convocado a Associação de Bairro, o próprio Dom, que daí por diante, eu gostaria que todos fossem parceiros, fiscalizassem as obras, verificassem realmente se aquilo que está contratado está sendo feito, porque eu tive o dissabor de assumir o departamento e encontrar situações em que as obras foram realizadas, gastou-se o dinheiro público em total desconformidade com o contratado. Isso eu quero evitar a qualquer custo. E a melhor coisa agora foi que se as verbas vieram aproveitar essa verba da melhor forma possível. Justamente. Por isso que eu estou convidando todos os segmentos para fiscalizarem as obras. As obras são do povo, não só do político, do prefeito. As verbas são destinadas ao povo. Então, ele também tem que ajudar a fiscalizar, verificar se a obra está certinha, se as coisas estão funcionando regularmente, para amanhã depois não ter de sabor de prédio que saia o telhado, o outro que tem o banheiro que não tem esgoto, que não pode utilizar. Coisas da espécie que a gente não quer conviver mais. Eu sempre digo, eu tenho entendimento próprio no seguinte sentido, passado é uma coisa para mim que não existe. Eu não faço comentário de coisas do passado. A minha responsabilidade é do presente e do futuro. Então, eu quero fazer o melhor presente para que no futuro a gente não tenha tantos problemas como a gente tem encontrado lá no Departamento de Educação. Mesmo porque a educação é o futuro da cidade e do país, né? Veja bem, a escola é a única oportunidade que existe para o cidadão melhorar. É, com certeza. E eu tenho discutido com meus diretores, com meus coordenadores, que o nosso desejo é que a escola não seja apenas a fornecedora de conceitos pedagógicos. Nós precisamos cuidar também da personalidade do aluno. O aluno, hoje, muitas crianças, elas provêm de famílias desestruturadas, vivendo em condições financeiras muito precárias. E, se a escola puder ajudá-los, com certeza nós evitaremos muito o mal do futuro. Não é verdade? Nós temos que fazer com que as crianças sejam preparadas como cidadãos. Não como apenas conhecimento de alguma coisa, alguma informação pedagógica, daí por diante. Vamos lutar para isso. Formação da personalidade do aluno para que ele possa se integrar melhor no cidadão. E estava esquecendo uma coisa importante também, de alguns convênios que nós estamos firmando. Firmamos um convênio com o SESI, recente, para, primeiro, para o segmento esportivo. Estamos com o primeiro projeto sendo implantado, 200 alunos, que vão fazer parte do projeto aqui, na quadra da Marta. Em seguida, vamos deslocando para as outras escolas. Isso é o segmento. Futebol de salão, handball. E o outro segmento, também já está praticamente assentado com o SESI. É o segmento ligado à robótica e ao melhor nível de informática para os nossos alunos. O SESI tem trabalhos muito interessantes nesse campo. Nós já tivemos uma atividade pioneira na Fazenda As Pazes, que foi um sucesso. E agora estamos trazendo aqui para o Barreto Coelho e, relativamente, nós vamos atingindo as outras escolas. Vamos em busca agora de uma nova parceria. Ainda semana que vem, tenho reunião marcada com o pessoal da Renovias, para ver se eles ajudam em alguma coisa. Renovias é dona de longo trecho do nosso município. Não contribui praticamente com nada, porque o SESI é recolhido em Casa Branca. Está na hora de eles nos ajudarem. Estou tentando sensibilizá-los. Tenho conversado e o sinal parece que já está ficando verde. Então, se eles vieram nos ajudar, são nessas áreas esportivas, da informática e da robótica. Por que pensamos nisso, na robótica principalmente? Que o empregado do futuro vai precisar conhecer de informatização, de mecatrônica, robótica, daí por diante, para poder ser empregado. Porque senão vai ficar marginalizado. E o que mais falta são pessoas capacitadas e qualificadas para poder exercer as funções. Justamente. Iniciar já produzindo um aluno que vai ser viável a mão de obra futura das nossas indústrias. Com certeza. Dr. Sérgio, eu quero agradecer a sua presença aqui. A gente vem realmente vendo que o Departamento de Educação é um dos departamentos que vem galgando cada vez mais com compra de computadores, com investimentos. E isso é muito necessário, porque um país sem cultura é um país mais subdesenvolvido ainda. Então, a necessidade da cultura, ela é excepcional e fantástica na vida de qualquer ser humano. E se vocês investirem, vocês terão bons cidadãos para a cidade de Mococa e para o Brasil e, quiçá, para o mundo. Na verdade. A gente tem insistido nisso, na verdade. Foi bom se lembrar. Estamos entregando às escolas computadores. Algumas já receberam 20, outras 40. De acordo com a demanda, o Departamento adquiriu esses computadores com verbas próprias e está fazendo a distribuição. E a gente vai dinamizando com esses convênios que estamos firmando, com organismos que possam nos ajudar, porque o nosso ideal sempre é a boa formação do aluno para que ele possa ser um cidadão prestante, um cidadão que encontre muitas dificuldades, sobrevivência na vida futura. Com certeza. Muito obrigada, viu, pela sua presença aqui. Eu, na condição de diretor do Departamento de Educação, temos que agradecer a TV Direta, os seus diretores, a você, os demais auxiliares, porque sem divulgação também, tudo fica difícil. As notícias que eu tinha a trazer são essas de momento e, relativamente, se elas forem aparecendo, ao mesmo que sim, a gente voltará. Com certeza. Com certeza. Obrigada. 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 Obrigada.